Oi! Hoje a gente vai ver uns vídeos de ASMR, uma coisa muito estranha, que eu acho muito estranho, que é bizarro. Mas muita pessoa vê, mas e se você não conhece o que é ASMR? É bem difícil. Mas é aquelas pessoas que ficam... Essas pessoas que ficam falando baixinho no microfone pra te deixar relaxado. Só que isso não acontece muito bem comigo, porque eu fico agoniado com uma pessoa falando no meu ouvido baixinho, e eu não sou um maníaco pra ver vídeos de role-in-play de ASMR. Oi... É tão estranho de novo. Eu tenho... Mano, olha que caralho, me dá uma agonia, essa boca dela fazendo... Vai tomar uma água, mano, a boca dela tá cega, sei lá, mano, me dá... Eu tô passando um avião. Essas pessoas acham que devem fumar uma ervinha antes de... De fazer um vídeo de ASMR. Mas tudo bem. Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo. Hoje ela tá aqui pra gravar o vídeo, ainda ela não começou a gravar. Ela vai começar a gravar, então, calma, calma, ainda cê tá fobado. Beijando sua orelha. Ela vai beijar minha orelha, cê tá vendo, velho? Ela vai beijar minha orelha. Porque ela vai beijar minha orelha. É... Com sons de beijinhos, assim. E você vai sentir como se fosse na sua orelha. Não vou sentir como se fosse na minha orelha, porque eu tô agoniado. Eu tô com o microfone na mão, porque... Mano, 46 segundos de vídeo dela. Eu estou extremamente agoniado com essa pessoa falando no meu ouvido. Que tá beijando meu ouvido. Mano, me dá muita agonia. Parece que tem alguma coisa aqui. Não dá agonia pra vocês, não, mano. Não dá agonia pra vocês, porque pra mim dá muita agonia. Vamos começar... Agora sim o vídeo vai começar. O vídeo não tinha começado, hein. O vídeo não tinha começado. Aquilo lá era... A hora é doido. Os beijinhos dela não são nada agradáveis. Eles estão muito altos. E tá doendo meu ouvido. Ela só beija o microfone. Ela só beija o microfone até o final. Ela só tá beijando o microfone. Quer ver? Na sua orelha. Na sua orelha. Ela fala numa orelha e depois ela fala na outra orelha. Mas tá bom. Esse SMA aqui nem é tão bizarro, nem é tão estranho. Porque ela só fica beijando minha orelha. Mas tá bom. Poderia ser pior. Poderia. E eu tenho vídeos aqui pior. Agora a gente vai ver uma extração de cravos. Mas não uma extraçãozinha de cravos normal. Uma extração de cravos de morango. Morango. Então você veio fazer a limpeza de pele desses cravinhos. Tá vindo. Ok. Vamos ver a sua pele. Conta. O que tem na cabeça dessas pessoas pra, sei lá, colocar o microfone na goela e tirar a cravo de morango? Os barras estão bem abertos. Mano, parece que tem alguém atrás de mim falando. Eu não consigo gravar esse vídeo porque tem alguém atrás de mim. Eu não tenho alguém atrás de mim. Mas parece que tem alguém atrás de mim. Por causa que essa mulher fala no microfone atrás. Vai dar um pouquinho de trabalho. Vai dar um pouquinho de trabalho. É só pegar o martelo, tacar no morango e depois você come o morango. Aí ele não vai ter cravo. Porque vai estar na sua barriga e todo macetado. Vamos pra parte que interessa. Que é onde ela atira nos cravos. Eu não quero mais ficar ouvindo ela falar no meu ouvidinho. Mano, isso não é normal. Isso não é normal. Dá uma certa agonia. Dá uma certa agonia. Se fosse cravo de pessoa, ia ser nojento. Mas ia ser normal. Porque é uma pessoa. Mas é um morango. Um morango. Me dá uma agonia. Porque não é normal, velho. Ela pegar um morango pra tirar cravo. Morango não tem cravo. Isso é semente, cara. Tá bom. Vamos ver esse morango limpinho. Sem nenhum de cravo. Vamos ver se ela fez o trabalho dela excelentemente bem. Ela tá abanando o morango. O morango. O morango tá limpo aqui. Tá limpo. Tá. Você não vê uma semente. Não é cravo. Mas parece que ele foi raspado com uma faca. Eu me interessei por esse. Não sei porquê, mas eu me interessei por esse. Porque esse aqui é direto. É na lata. ASMR de 3 minutos. Gente, isso é muito legal. É muito legal. Que susto do nada. Ela tá assim, ó. Muito bom. Muito bom, velho. Ela não consegue. Ela faz... Ela não faz... Ela faz... Ela dá várias mãosada no microfone. Ela não quer nem saber, entendeu? O engraçado que é o ASMR que você não ouve nada. Por isso que é bom. Por isso que é bom. Que você não ouve nada. Porque o microfone dela não é adequado pra isso. É um headset. Não pega nem sua voz direito. Ainda pega estourado. E ela quer bater nos bagulhos. E o headset não pega. Engraçado que do nada ela pega e mete a mão no microfone e manda... Agora eu não entendi, mano. Que fio é esse? Vindo do microfone até aqui. Só que o microfone é esse. Isso que eu fiquei mais intrigado. Desde o início do vídeo. Eu vou fazer um ASMR aqui pra vocês. Quer ver? Vou pegar meu celular. Eu vou fazer um ASMR aqui pra vocês. Tá bom, ASMR? Outro que me chamou a atenção foi o de Roly Play de Death Note. Esse é um anime que eu gosto muito e talvez pode ser um ASMR que eu goste também. Ah, não aparece nada. Não aparece o rosto. Eu quero ver o rosto. O legal desses animes de personagem é que os pessoal fazem uns cosplays todo cagado. Eu queria ver, mano. Que raiva. Tá bom, eu achei outro de Death Note. Vamos ver se esse é bom. Que merda! De novo, não aparece ninguém. Eu vou procurar um de... Que aparece alguém. Pelo amor de Deus. Eu consegui achar. Depois de uma busca... Implacável. Mentira, eu só pesquisei ASMR de Death Note. Apareceu o primeiro cara que ele tava fazendo lá. A cadeira dele deu uma rangida. Apareceu um peido, moleque. Ai, não. Porra, tá em inglês. Porra, 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 eu juro que eu ouvi ele falar, eu juro que eu ouvi, eu não tô brincadeira. Eu tô falando. Tá bom, ninguém fez o Death Note cosplay português merda. Que merda. Foi bom, Zé, se me é que eu vi aqui, fiquei super agoniado. Não sei como as pessoas não têm agonia disso, mas cada um, cada um, né? E até a próxima merda que a gente vai reagir aí. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí